Por que sair da Twitch? Mais um, todo mundo soltando vídeo desse Luigi Esse dia chegou hein, Luigi saiu daqui da Twitch hein Caralho, aí Luigi mané Caralho, saiu Luigi filho Bom, indo direto ao assunto, essa é a minha última live na Twitch A partir de hoje, 16 de fevereiro de 2024 Eu encerro a minha caminhada aqui na Twitch Estou abandonando a plataforma Aqui na Twitch eu tenho uma comunidade muito engajada Mudou a minha vida, existia um Luigi Existia antes da Twitch, existe um Luigi depois Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família E essa plataforma, essa plataforma não Essa comunidade proporcionou uma mudança de vida pra mim E por que eu não estou dizendo essa plataforma? Porque a Twitch, desde o primeiro dia Ela fez questão que eu não estivesse aqui E ela, assim como ela faz questão Que você, streamer aí, não esteja na Twitch A Twitch é uma plataforma que não valoriza O seu criador de conteúdo, tá? Eu tenho 17 anos de criação de conteúdo Porra, Heloides Caralho, eu tenho 208 mil seguidores no YouTube Eu pedi pros caras virarem membro por R$2,99 Os caras que me assistem todo dia Os caras não me valorizam Por que que a Twitch tem que valorizar? Porque nem sabe quem eu sou Não tá nem aí pra mim Se o cara não pode pagar R$2,99 pra assistir É porque, caralho, você tá fazendo a coisa errada Você não é tão maneiro assim Quando você achou que fosse Já fiz podcast Já fiz Spotify Já fiz YouTube Já fiz Twitter Já fiz Facebook Já fiz blog Já fiz Tumblr Já fiz Instagram Já fiz Hotmart E trabalhar Já fiz TikTok E fiz Twitch Nenhuma plataforma É tão omissa E desrespeitosa Com o seu criador de conteúdo Quanto a Twitch Será que ele trabalhou? Ele é comunista, né? Comunista não trabalha, né? Isso que é o seguinte Quem tem seguidor É a plataforma O número que aparece de seguidores Aqui na Twitch No YouTube Ele é da plataforma Porque se você For banido da plataforma Se você migrar Cara, a Twitch me divulgava Em todos os eventos que tinha Fazia montagem Comigo Eu, BR Alanzoca Caralho Foi só chegar Só eu começar A dizer o que eu pensava Que eles me cortaram Mandar uma mensagenzinha No Instagram Não tem transparência nenhuma Não existe suporte Eles desprezam A comunidade brasileira Mas assim Eu vou falar com todas as vezes O posto 7 virou pra aí Despreza Tem nojo De brasileiro Tá? Tem nojo Tem, tem A Twitch Ano passado Fez um evento Relativamente grande Pro público brasileiro E esse ano O evento da Twitch Tá totalmente no limbo Por exemplo Tá? Então a galera de jogos Tá totalmente em cima do muro Esse ano Vai ter um evento da Twitch Pra eles Eu tô falando do pessoal de jogos Porque a Twitch É uma plataforma mais voltada A Twitch podia fazer um evento Pra comunidade E botar as meninas Tirando a roupa lá Que tira a roupa Na Twitch Podia botar elas tirando a roupa No evento Ao vivo Seria foda Nada pro pessoal de game Tá todo mundo Nessa bolha de game Perdido com a Twitch Vai ter a conferência da Twitch A Twitch vai participar De alguma coisa Esse ano Tá? A Twitch não liga A Twitch demitiu Uma galera brasileira No começo do ano Uma galera brasileira Um monte de brasileiro Perdeu emprego Aqui na Twitch Então assim A situação da Twitch Um monte de esquerdista Vagabundo também Foro tarde Eles não gostam do Brasil E eles desprezam A nossa comunidade Eles pagam mal Mas também Luíde Quem é que gosta do Brasil Cara? Quem é que gosta de brasileiro? Caralho Brasileiro é um povo vagabundo Cachaceiro Não gosta de trabalhar É malandro Brasileiro é o caralho Os caras tão mais que certo Nem brasileiro gosta de brasileiro País de Lula Botou o presidente Que tava na cadeia Na presidência Que que merece esse país? Que valor que tem o brasileiro? Eles não dão suporte Eles banem Eles não Não cuidam De moderação De determinado tipo de conteúdo Que são Enfim Problemáticos Cara, a única reclamação Que eu tenho na Twitch é Os caras fizeram um esquema Pra você não ganhar nada É tipo assim Os caras enfiaram Um milhão de anúncios Na live E você ganha 50% desses anúncios As pessoas pra fugirem dos anúncios Viram Prime Que você não recebe nada Ou seja, você não ganha nada Essa é a única reclamação Que eu tenho da Twitch O resto pra mim É excelente É a melhor forma De você gravar as pessoas Aqui Conversar Só isso Pois é É o principal Agora eu não ganho Uma porra nenhuma A Twitch É uma bomba relógio Ambulante Que gosta De se comportar Como se fosse Uma startupzinha Tá começando agora Lá no Vale do Silício Tá, não pode remunerar Seus criadores de conteúdo Pois bem Eu venho Desde 2021 Alertando Que a Twitch Não pode ser O principal canal De trabalho Dos criadores de conteúdo Então prestem bem atenção Cara, olha só Olha só Olha só Mais uma coisa Por que Que o cara Tem que dar O sub Pra Twitch agora Ao invés de, sei lá Fazer um pix Pro cara Que faz a live Qual o sentido disso? Pra Twitch pegar 80% Do que o cara pagou Você faz um donation A Twitch pega Você faz um donation No YouTube O YouTube leva 30% Né Imagina se todo mundo Começasse a fazer As paradas por fora Se você Ao menos que você Tenha um contrato fixo E isso mostra pra vocês O silêncio dos grandes Por que que o pessoal Aí grande Não fala mal da Twitch É porque eles tem contrato A Twitch paga pra eles por mês Então por isso Tá tudo bem Então tanto faz Se o sub é Um 50 10 real Ou uma coxinha Os grandes Tão de boa Então ao menos que você Não tenha contrato com a Twitch Jamais seja Streamer Profissional Ou apenas streamer Melhor dizendo Não seja apenas streamer Por que? Porque você Não vai conseguir Um Manter um conteúdo saudável Que E o que que eu digo Um conteúdo saudável Que te monetize Então o streamer Ele deve ser algo secundário Então eu Quando eu notei isso Lá em 2021 Que eu estava no auge Eu vivia o auge Deixa eu falar uma coisa pra vocês De criação de conteúdo aqui Tá? Nenhuma rede Que você faça live Ela te ajuda A chegar no público Tá? Então quando o Luigi fala Que não dá pra ser só streamer É esse Na minha visão O grande peso que tem Então por exemplo Se eu ficar tentando Fazer live Aqui na Twitch E trazer o público Que está dentro da Twitch Pra live Beiro impossível A maioria das pessoas Que estão aqui no chat A maioria das pessoas Que estão aqui todos os dias Elas vieram de duas formas Ou de algum outro streamer Que me empurrou Né? Então eu já falei várias vezes Humberto Iã João Né? Adeia Iã Iã Neves? Será? Vários que me ajudaram No começo aqui Que trouxeram as primeiras pessoas Pra cá Meu Deus Rádio Guerrilha Rádio Guerrilha Rádio Guerrilha Não é aquela música do Red Against the Machine Financeiramente E de audiência na Twitch Eu percebi Que não valia a pena Ser streamer apenas Foi quando eu me mexi Pra criar o meu produto Pra o Mike E também ir pro YouTube O streamer A stream Ela é um meio de funil E eu acho que isso Que falta Pra maioria esmagadora Dos streamers brasileiros Eles não se enxergam Como trabalhadores Eles não se enxergam Será que esse Luigi De gente boa, cara? Porque eu tenho Eu tô ficando Com um preconceito Terrível com o comunista Eu tô ficando Com um preconceito Isso é uma coisa Muito ruim, cara Você Ter preconceito Com as pessoas Por causa Porque o cara Voltou no Lula E o Lula acabou Com o meu negócio Ele é gente boa É, mas eu acho Que ele não me acharia Gente boa Mesmo sem querer Saber quem eu sou Enxergam como trabalho Mas mesmo que se enxerguem Como trabalhadores Enxergam o que eles fazem Como trabalho Eles não pensam Estratégicamente E isso mostra o quanto Criadores de conteúdo No Brasil Vivem o que eu chamo De infância Da criação de conteúdo É infantil É amador Eles não pensam Estratégicamente Então eles percebem Que é uma plataforma Que não tem como viralizar conteúdo Eles percebem que é uma plataforma Que não tem como você crescer Nativamente na plataforma Perfeito E é o mesmo E ao mesmo tempo É uma plataforma Que paga cada vez menos Desvaloriza cada vez mais Dificulta a experiência Dificulta a experiência Do usuário Então o usuário Aqui na Twitch Não Não é nem no Brasil É no geral Como um todo Então Mas esse ponto Que o Luiz Está puxando aqui De Como administrar Os problemas Que a gente tem na Twitch Ele Quando você vai ver Conteúdo Gringo Por exemplo Eles já sabem disso Qualquer Conteúdo gringo Falando de produção De conteúdo E eles já mandam Essa real Live Dificilmente atrai As pessoas Você tem que Captar de outra forma Então Nesse contexto Que o Luiz Está falando Realmente Se você procura Em outros países Todo mundo fala Aqui dentro É mais raro É mais raro Ver esse tipo De discussão Eu acho Que é isso Entendeu? Eu acho que é essa linha Que o Luiz Está colocando aqui E assim É óbvio Que uma coisa É saber A outra coisa É ter tempo E fazer Então Aqui Eu não estou Individualizando nada Eu não estou falando Pô A ou B Que vocês conhecem Que fazem conteúdo Aqui Não faz E está errado Gente A gente tem Tempo limite Nós somos Trabalhadores Então Muitas vezes O camarada Que você assiste aqui E não produz Ele falou Trabalhadores Foi isso mesmo Que eu ouvi Usa um conteúdo Para Instagram Ou TikTok Tudo mais Não faz Por falta de tempo Mesmo Não porque ele não saiba Que ele tem que fazer isso Mas por total Falta de tempo A gente sabe Como a gente é precarizado Então por exemplo Quem vive de live Eu estou falando Quem vive de live Na Twitch Eu estou falando Aquela pessoa Que o trabalho dela Precarizado É a Twitch Eu não estou falando Do Oroxinho Eu estou falando Daquelas pessoas Que botam 100 pessoas Numa live Aqui na Twitch E vivem Dessa renda Essa pessoa Muitas vezes Fica 10 12 horas Na live Não tem absolutamente Tempo nenhum Para fazer esse trabalho Aqui que o Luiz Está falando Então A pessoa entra Num ciclo Que é impossível Quantas pessoas Tem na live 150 Um monte de gente Abandonou aqui Foi para o Youtube Guilherme Willian Helme Henrique Reborn Lula ladrão Rouba teu coração Enviou O Luiz É gente boníssima Que nem meu amigo Fidel Castro Calanguinho 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 Gente boníssima Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um emprego Eu não sobrevivo Disso daqui Ah ele tem emprego Meu sonho É de repente Sobreviver de agitação Na internet Mas por que eu estou falando isso? Porque gente Nós A nossa O meu sonho Sempre foi ser streamer Nascido para streamar Bornit stream Streamer por vocação A bolha A nossa bolha Esquerda radical Ela precisa Cada vez mais Ocupar mais espaço A bolha da esquerda radical Caralho Caralho A bolha da esquerda radical Mané O Luiz A esquerda radical Também? Ele é radical? Caralho Essa bolha é uma pica Mané Assustar A gente precisa Que amanhã Surja O novo Alanzoca Que ele seja Comunista Entendeu? A gente precisa Que surja Um novo Gauli Como se já não fosse Isso que seja Comunista Então A gente precisa Que as plataformas Dêem condições Para que surja Essa pessoa Entendeu? Sim Em qual plataforma Tem que estar Esquerda? Sim Todas E a gente tem que Estar produzindo Conteúdo Só que infelizmente Esse conteúdo Tem que ser remunerado Para a pessoa Que produzir Tem que ter possibilidade Da pessoa continuar Fazendo o conteúdo E ter condições De sobreviver Com esse conteúdo E infelizmente A Twitch provavelmente Não Sem o sub Ele vive Praticamente Um inferno De publicidade Então é péssima E aí Esses streamers Vivem nessa esperança Que vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar Nunca melhora Pelo contrário Só pior Então streamers Pessoal Que sonhem Em ser streamer Eu vou dar um conselho Para vocês Encontre outro sonho Tá Tá tudo bem Abandonar um E encontrar outro Ou tenha o stream Pô eu sou streamer Cara Digam pra mim Eu sou streamer O que que eu sou O que que eu sou Cara Eu sou um pedinte virtual Um analista de sistema Como um meio de funil Ou seja Um formato De conversão E de conversação Não invista Tempo Em stream Não faça assim Gente Esse é o maior Conselho do mundo Tá Não comece Sua produção De conteúdo Por streaming Tá Não comece Mais uma vez Se é em outra rede Que eu tenho que vir Trazer pessoa Para o streaming Como que eu vou começar Numa rede Que eu não tenho Como trazer gente Entendeu Esquerda radical Para vocês que de repente Vão pensar em começar A produção de conteúdo Começa militando Na rua No Twitter Como Esquerda Radical Tem que ocupar Que são todos Comece por Instagram E TikTok É muito mais fácil Começar nessas redes Esquerda Revolução Armada De você ter agilidade Em errar Tá Porque Gente Você tem que estar testando Todo dia Você tem que estar Produzindo as coisas E é um conteúdo Muitas vezes Mais fácil De produzir Do que uma live 5, 6, 7, 10 horas De stream Faça 3 horas No máximo Cuide da sua comunidade Mas não use isso daqui Como ponta de lança Isso daqui tem que ser Meio Já estou há 4 horas Aqui Luiz Já estou há 4 horas Fazendo live Funil Perfeito Meio Esquerda Radical Estúdios Que você tem que Abandonar isso daqui Não Você pode ficar aqui Se você quiser Você vai estar Mas tem um outro Conteúdo de topo de funil Tenha um canal no YouTube Bem editado Tenha um perfil Muito forte Engajado no Instagram Tenha um perfil no TikTok Pois bem Disse tudo isso aqui Porque eu tenho Essa vontade de desabafar Mas caraca Ninguém me segue no Instagram Não entendo Por que as pessoas Não seguem Aí tipo assim Por as pessoas Não seguirem Eu não posto nada É um paradoxo Shinji enviou Acho que esse cara Deveria estar cagando Em um buraco Cadê o Olavo O Olavo ainda não apareceu hoje Aluno meu que sonha Sem stream E eu falo Abandone esse sonho Use o stream Como estratégia Não como fim Então talvez Essa seja a frase Que eu estou tentando Elaborar e não conseguir Use o stream Como meio Não como seu principal produto Não como fim Dito isso Ontem O CEO da Twitch Deu uma entrevista Para alguns streamers No Brasil Para falar sobre A situação desse site Porque gerou Mais um burburinho Que a partir de maio O preço do subprime O que a Twitch paga Para o stream Vai diminuir ainda mais O TikTok em um ano Já me pagou mais Do que a Twitch em cinco Pois é Então é o seguinte O que já estava pagando pouco Vai pagar ainda menos Só que tem um detalhe O preço do prime Que é aquela assinatura Da Amazon Vai subir no Brasil Para R$19,90 Que a pessoa tem direito A um sub Que ela dá lá Então rolou Então essa entrevista Desse senhor Com alguns streamers Eu gostei desse post Mas caralho Não, calma aí Vamos lá Tudo bem É escroto aumentar O preço do prime E diminuir o valor do sub Mas cara Convenhamos Que R$10 Para o serviço Do Amazon Prime Era Era escroto Não valia R$10 Você tinha o frete grátis Você tinha O serviço da Amazon Lá O Amazon Music O Amazon Video É muito barato É muito barato R$10 É sacanagem R$20 Eu acho barato ainda Eu acho que deveria ser Sei lá Eu acho que R$40 Seria um preço justo Visto como estão Os preços Em todos os lugares Né É O complicado De ser R$50 É que você Você Já paga vários serviços Você acaba pagando Vários serviços Entendeu Você não tem como escolher Um só Você tem que ter vários Porque tem coisa Que só tem no Netflix Tem coisa Que só tem no Amazon Isso aí é o sonho Dessas empresas Cara Tem Amazon Music Tem a porra toda Né Mas vamos lá Mas realmente É Os caras estão aumentando Estão dobrando o preço Quase Por ano Né Agora o anual Tá R$14 CogumelanoTV Que Resumiu alguns pontos Resumo da excelente conversa Com o senhor da Twitch Vou ser sempre Sendo verdadeiro contigo Faço questão de sempre Dô aqui em Dora O senhor falando Que o público Dá a impressão O senhor falando Com o público Dá a impressão Dos incautos Que ele é muito humilde Verdadeiro E a Twitch tem um histórico De usuários passadores de panes Mas a verdade é inexorável Olha Esse CEO aí Da Twitch Ele deu uma entrevista Dizendo que acha Maneiríssimo A criação de conteúdo Das meninas Pintando o corpo Pintando o peito Tirando a roupa Esse cara é estranhíssimo Esse maluco é estranhíssimo Sério mesmo É Isso aí Qualquer dia Não vou nem falar nada Ora porra Baltar Essa live está muito comunista Fiquei sabendo Que o Cachaceiro Acomunilce E o Cabiçulinha Estão aqui O Luide faz o L E acabou Ora porra Tá certo meu filho Não vai ter porra Prime mal pensado Prime mal pensado aparentemente Não deveria ser considerado Como sub Por vezes ele faz entender Que o Brasil está Errado em gostar de prime Ou do quanto Fora lucrativo antes Então assim O que ele está dizendo aqui Aqui no Brasil O que a Amazon fez Prestem bem atenção A Amazon usou os streamers Para fazer propaganda gratuita Para o Prime Video Para o Amazon Prime Que estava chegando no Brasil Dizendo assim para os streamers Faz o pessoal assinar A Amazon Prime Que é mais barato Que ela dar um sub O sub custava 22 conto A Amazon Prime custava R$ 9,90 E aí ele vai ter direito A te dar um sub Então era um bom negócio Para o streamer Ficar forçando a comunidade A assinar a Amazon Prime Porque ele ia ganhar um sub Então a Twitch A Amazon usou os streamers Imagina você usar o Gaulês Você usar o Yota Você usar o Aranzoca Como um grande outdoor É publicidade graça O que aconteceu? E é uma publicidade Que custaria uma fortuna Para a Amazon E como o Luide está colocando aqui Foi de graça Foi de graça E vou falar uma coisa para vocês Está surgindo uma Amazon 2 Aqui no Brasil Não, de graça não foi não De graça não foi não Gaulês tirou R$ 10 milhões Altar, pare de ficar vendo Pai de Pet com Koki Samurai E esse ter tudo aí Fazendo live da casa de vó Manda ser streamer em Cuba Forte abraço Mas eles estão jogando O mesmo jogo da Amazon Igualzinho O público foi assinando Para dar o subprime Depois a Amazon viu Que já tinha conquistado Espaço Aqui no Brasil O que ela fez? Valeu aí streamers Estou cortando A renda de vocês Já temos assinante bastante E acabou Então desde julho de 2025 Ora, fora Os comunistas já perceberam Que revolução é delírio O que eles querem É te quebrar financeiramente Seja isolado na internet Fique com medo De dar sua opinião Ah, então tchau Beleza, vou enfiar A galera começou A passar publicidade E tal Pagando pouco E aí quando percebeu Que também não ia dar certo Ela foi lá E deu um trocadinho a mais Só que ela começou A dar um trocadinho a mais E começou a exigir Dos streamers Que eles cada vez mais Exibissem comerciais Em suas lives O que tornou A experiência De alguém que não tem sub Insustentável E aí Olha como o nosso mundo O mundo é uma desgraça Acho que foi em 2021 Se eu não estou enganado Ou 2020 Teve aquele vazamento Da planilha De pagamentos Dos streamers Da Twitch O meu vazou O meu vazou Lembra O meu vazou Os que ganharam mais Estava lá o Baltar Veio todo mundo me cobrar Meu que caralho Que porra é essa Baltar Tá ganhando dinheiro Pra caralho E a gente não tá ganhando nada Eu falei Vocês tão ganhando entretenimento Ora porra Lembra que o gaulês Ficou sem gração Meu que porra é essa Gal Que tu ganhou 10 milhões Ele Não Não mas é Eu não A tribo Ficou sem gração Começou a suar óleo Lembra dessa porra Começou a suar óleo Filho Calma tribo Calma tribo O Alasor Ganhou 10 milhões Os internos da Twitch E vazaram uma listagem Da galera que ganhou Mais dinheiro Na plataforma Ao invés de gerar Uma comoção Contra a Twitch Como que Deixou Como que Que né Como que Deixou expor isso O que que aconteceu A comunidade inteira Caiu matando nos streamers Como pode Fulano de tal Ganhar meio milhão Como pode Fulano ganhar tanto Sabe Meus amigos Se aquele fulano Que tava na planilha Ganhou meio milhão Você imagina Quanto que a Twitch Não ganhou no lombo Desse cara Entendeu Se aquele outro streamer Ganhou 100 mil Você imagina o quanto Que a Twitch Não ganhou no lombo Daquele cara Então essa planilha Gerou Gerou na época Ela sabe qual é Pica Sabe qual é Pica Pô ganhei dinheiro Pra caralho Sabe o que eu comprei Porra esse microfone Aqui e essa televisão É e ação Mas ação Não é algo palpável Mas não comprei nada Não tudo bem Casamento Não é tudo bem Tem coisas que a gente Gasta Assim saindo Pô Aqui tá. Pois é. 400 conto. O carro tava com metade do tanque. Eu paguei 200. Encheu a metade. Por lá eu andei. Voltou metade do tanque. Eu paguei mais 200 pra voltar. Tudo bem. Ainda tem gasolina. Mais 400 reais, cara. Aqui deu 2.300 de mercado. 350 de luz. 100 de água. Aqui ainda tem que pagar o IPTU do dono do apartamento, cara. 800 reais. O IPTU lá da casa do meu pai dobrou. Foi pra 4 mil. Não, o que ela faz? Ela diminui o preço do sub. Enche de publicidade, de propaganda. Propagandas que chegavam a durar 4 minutos. Você imagina se alguém tem... Pô, isso aqui não é intervalo da Band, né? A Band que faz aqueles intervalos de 5 minutos. O cara vai embora. É, 4 minutos de loud, de malenão, de bibijinha. E aí, manos de manas? Só essa desgraça. Haru Gamer. Aquela mulher do Castanhari fazendo anúncio do Ace Predator. Com o Acer no meio das pernas. Mas um outro rolê que tem aqui é como é estúpido o fato de que eu que desliguei os ads, quando você entra na minha live, você pode ou não tomar um único ad na entrada da live. Gente, não faz sentido nenhum que uma pessoa que nunca viu... Eu desliguei os ads da minha live na entrada. Vocês assistem? Quando entra na live, assiste ad quem não tem Prime? Assiste ou não? Assim que entra. Quando entra, não. Então vou botar também. Vocês não estão merecendo, não. Isso daqui, ó, prestem bem atenção. Prestem atenção. Eu disse que quem está na Twitch são tipo atores ou músicos freelancer. Que realmente devem viver uma falta de estabilidade. Segundo ele, essa é a realidade que deve ser aceita. Essa é a realidade que deve ser aceita, né? O que ele quer dizer com isso daqui? Que quem está fazendo live na Twitch não é para trabalho. Isso aqui não é trabalho, tá, gente? Que é um freelancer. Então você, streamer, que quer passar 5, 6 horas aqui, 10 horas, porque você escutou um grande streamer contando que ele ficava 16, 17 horas fazendo live e por isso deu certo. Carga a mão. Tu é visto como isso aí, ó, alguém sem trampo, alguém que não tem o que fazer na vida, sabe? É isso que no começo do vídeo a gente falou. A Twitch é a pior plataforma disparada em tratar a gente. É óbvio que o YouTube, o Instagram, o TikTok... O cara que a carteira é assinada. Cara, o problema do Brasil, o problema do Brasil é que as pessoas não estão aceitando, as pessoas não estão aceitando que a maioria dos conteúdos serão pagos. E o YouTube, a Twitch, todas as plataformas, eles não querem mais ter que pagar para você criar conteúdo. Eles querem que o público pague direto para você. Porque eles já te provém uma ferramenta do caralho. E eles têm o custo deles. Então, tipo assim, eles pagam o que dá para você sobreviver e você ganha por fora. Entendeu? A ideia é essa. Lá nos Estados Unidos, nos outros países, a galera vai lá e caralho, apoia um canal, vai lá e apoia outro, apoia outro. O cara tem a cacetada de sub. Aqui no Brasil, cara... Porra, R$2,99, ah, Baltar, não fode, porra. Tá cheio de dinheiro aí, vou pagar R$2,99 para tu, pra quê? Tá achando que tu é malandro? Essa é a cabeça do brasileiro, entendeu? Essa é a cabeça do brasileiro. Aí vai lá e paga R$40,00 para zoar o David Jones, entendeu? Aí paga R$50,00 do Netflix, R$50,00 do HBO, R$50,00 de Game Pass, R$50,00 de PS Plus, R$50,00 de Disney TV, R$50,00 de Prime, e não vê nada. Não vê nada, paga tudo, não vê nada. R$50,00 do OnlyFans, da Catarina Paulino, não sei quanto da Beissola do OnlyFans, né? Eles têm todo o direito de cobrar. Não, eu queria que fosse possível fechar todos os conteúdos, tipo assim, live, o YouTube avisa, só para membros. A live, o YouTube avisa na Twitch, só membro pode entrar. Eu queria, mas não dá pra fazer isso. Se eu fechar a live só pra membro, o YouTube só avisa pra quem é membro, entendeu? Eu queria, porque o meu canal não vai crescer mais, cara. Meu canal não vai crescer. Então o que eu posso fazer é fechar o conteúdo. Quem quiser. Pô, nego paga, caralho, R$100,00 por mês pra ficar vendo Débora G. Barbosa falar do portal da Escócia. Vai lá ver o negócio dela lá de apoia-se, sei lá. É um mais doido que o outro, cara. Aí o Petra aumentou a assinatura dele anual de R$150,00 pra R$190,00. Já fiz o pagamento. Pois é, aqui Microsoft, tu fugiu pro YouTube pra virar Prime lá que é R$2,99. E o Prime aí foi alguém que te deu, tá vendo? Eu queria fechar tudo. Fechar tudo, tudo fechado. Você só me assiste, fechado. E soltar algumas coisinhas assim pra todo mundo. É muito doido, porque a gente vê canal com 500 mil inscritos, seguidores. O cara tem 100 Primes, 200 Primes. O que que esse cara ganha? Aí o cara tem 500 pessoas na live, mas o que que o cara ganha? É bizarro isso, né? Agora, se as pessoas que assistem o cara apoiassem... É porque, tipo assim, quando eu não... Quando eu não era streamer, eu ficava realmente pensando assim... Porra, por que que eu vou dar dinheiro pra esse cara? Eu não sentia nenhuma proximidade de ninguém. Eu ficava igual um trouxa escrevendo nos comentários e ninguém nunca me respondia. Eu ficava triste com isso. Porque eu pegava... Fazia a maior refutação lá igual o Luiz. O cara cagava pra mim, nem meu comentário o cara lia. Pô, até hoje eu leio todos os comentários no YouTube, cara. Eu sempre tentei fazer o que as outras pessoas nunca fizeram comigo. E depois que eu entendi como é o trabalho... Eu comecei a apoiar uma porrada de canal, que eu gosto. Eu gasto dinheiro nessa porra. O nego nem sabe que eu apoio, que eu sou membro. Porque eu não comento, não faço nada. Eu só pago. Não tenho tempo de assistir. Mas é... É difícil, cara. É... Não sei. Eu não sei o que pensar sobre isso. Mas eu acho que eu prefiro pensar que é como um Netflix. Seu tempo vale dinheiro. Se você tá aqui, tá trabalhando. Merece ganhar por isso. Eu entendo. Mas existe um potencial... É porque as coisas no Brasil são muito difíceis, cara. As coisas no Brasil são muito difíceis. Porque, tipo assim... Você poderia usar isso aqui pra fazer o que eu tava fazendo. Vendendo coisas. Só que agora não dá. Né? Como é que eu vou chegar pro cara e falar assim, ó... Tu vai pagar... 4 mil aí numa 7800 XT. A porra tava 2 mil no Ali, cara. A 6800 que tem o mesmo desempenho. É difícil. Né? Eu vou falar pra você. Não, não. Agora não dá pra pegar a 6800, cara. Mas dá pra você pegar uma RX 560. Não é igual. Mas roda tudo no Ultra. É difícil, né, cara? Tem gente que faz. Eu não faço. Cara, monetiza de outra forma. Um monte de gente faz isso. Caralho, Pedro. Eu tô monetizando por 2,99 aí. Tu não ajuda. Ainda vem me dar lição. É difícil, cara. Você monetizar com coisas que... Você sabe que vai trazer retorno pro teu público. Tá ligado? Tipo assim... Pô, o maluco usava a camisa da... C&A. Aí o cara vê um streamer com a camisa da Insider. Porra, a camisa da Insider é maneira. A Insider era uma parada que eu queria. A NVIDIA era uma parada que eu queria. A AMD era uma parada que eu queria. A Sony era uma parada que eu queria. A Microsoft era uma... Pô, anunciaria isso aqui? Caralho, tranquilo. Faria propaganda pra essas marcas? Tranquilo. Porque são coisas que eu gosto. Mas o que que nego oferece? Cassino. Software que não funciona. Software de enganar os outros. Só coisa que não serve pra vocês. Entendeu? Pra que que eu vou ficar oferecendo isso pra vocês? Faz igual o Petri. Uma plataforma fechada e usa o YouTube só pra divulgar os cortes. Mas o cara, o Petri, ele furou a bolha também. Eu demorei anos pra saber quem era o Petri. Porque todo mundo falava... Caraca, Arthur Petri. Arthur Petri. Fala de pés. Fala de não sei o que. Caraca, Arthur Petri é foda. Quando eu vi, eu falei... Esse cara não é o Arthur Petri? Aí, Neu. Claro que é. Eu falei, ele não é. Arthur Petri tem dois metros de altura, porra. Esse maluco tem uns 60. Não, mas era ele mesmo. Eu não sabia quem era o cara. Aí, ele entrou, fez aquele podcast lá e conseguiu furar a bolha. Mas eu não furei a bolha. Se eu criar uma plataforma fechada, eu vou ficar lá sozinho. Vocês aí, ó, Pedro. Você, o cara que tá dando a ideia, você não vai. Você que tá dando a ideia. E você não vai. Por que você não paga R$2,99 aqui? Porque teu cartão já tá salvo aí no computador. O que tem a ver a altura? Não, isso é uma parada do coração valente, porra. Quando o William Wallace se apresenta. Todo mundo... Esse cara não é o William Wallace. O William Wallace tem dois metros de altura. Só não falou assim, streamer é vagabundo? Corroborando com os haters de streamers, né? Que o galera que é hater fala, né? Que streamer é vagabundagem. E eu, como criador de conteúdo, né? Do formando creators, eu sempre insisto. Não se enxerguem assim. Cara, olha só. Tem muito streamer que é vagabundo, fracassado, que deu certo. Porque, tipo assim, às vezes o cara, caraca, era um merda na vida. E o cara começou a fazer live ali. E o cara, um dia, estourou. Ah, tipo quem? Ah, não sei. Eu não conheço muitas pessoas, mas tem vários. Que estouraram aí, né? O, sei lá, Piu. Não sei quem é Piu. Não, o Luigi não é vagabundo. Ele é comunista. Que é quase a mesma coisa, né? É um sinônimo. Mas você viu que ele trabalha na internet há 20 anos, né? Ele trabalha na internet há 20 anos. Eu tô dizendo assim. Tem pessoas que fracassaram na vida profissional. Nunca estudaram. Não sabem porra nenhuma. Não tem nenhuma ideia. Só faz entretenimento barato. Não passa nada que seja construtivo. É, Lil Vinicinho. Lil Vinicinho, caralho. Eu não sei o que ele é. Mas se tiver o segundo grau, é muito. Tipo assim, tem um monte de gente. E tudo bem o cara ter prosperado. Não tem problema nenhum. O cara é engraçado. O cara é irreverente. O cara prosperou. Mas pra mim, ele era um vagabundo antes, né? Mulher. Mulher tem um monte aí. Porrada. Fazem porra nenhuma. Só fica ali tentando seduzir os caras. Entendeu? Não estuda. Não trabalha. Não se formaram porra nenhuma. Luídia das Antigas. Não, eu tô ligado. Eu tô ligado. Luva de Pedreiro. Luva de Pedreiro. Luva de Pedreiro, ele é um caso triste. As pessoas começaram a gostar dele por pena. E o brasileiro tem essa porra de sentir pena dos outros. O brasileiro, tipo assim, se o cara vê que o maluco tá ganhando dinheiro. O cara, esse maluco aí tá ganhando dinheiro pra caralho. Esse maluco é escroto. Ah, isso aí não é trabalho. Mas se o cara vê o Ricardo O'Hara fracassado, triste, foi traído, pagou a faculdade de medicina, a mulher traiu ele. ferrado lá no Japão, fazendo um live com um sapo. Aí o cara fala, porra, desse maluco eu posso sentir pena. Porque ele é mais merda do que eu. Então esse aqui eu ajudo. Entendeu? Pô, a maior humildade. Pô, o cara é humildão. É, isso aí. Se o brasileiro vê uma outra pessoa prosperando, ele fica com raiva. Ele fica com raiva. É, inveja. Como explicar o sucesso do Bryce? Cara, você explica o sucesso do Bryce, do Lil Vinicinho, daquele cara que tava fazendo live de Minecraft aqui. Da mesma forma que se você botar hoje um show da Ludmilla de um lado e do Eric Clapton do outro, o da Ludmilla vai dar 300 milhões de pessoas, vai dar 2 milhões de pessoas na Rio Branco. E do Eric Clapton vai ficar 200 mil, 300 mil. É assim que você explica. As pessoas são retardadas, são futas. As pessoas gostam de entretenimento barato. As pessoas não entendem uma piada. Não entendem sarcasmo. As pessoas não entendem, cara. Genebil do 666 virou pra aí. Valeu, Gene. Baltar, forte abraço desde Azuncioni, tentando sempre apoiar a imagem, pois você é um dos poucos na internet que é honesto consigo mesmo e com seu público. Pensa em voltar com os papos sobre futebol. Abraço. Ah, cara, é difícil voltar com os papos de futebol porque é muita coisa pra fazer, cara. Baltar, se liga no papo que eu vou dar. Não há nada mais contraproducente do que a inveja. Alguém no mundo sempre será melhor que você. Vamos continuar. Então, olha só que interessante. Ele trata a relação streamer e chat como se aqui fosse uma pracinha. Ou seja, eu sou um vagabundo, que eu não tenho mal o que fazer na minha vida. Eu abro live todo santo dia, faço horas aqui. E vocês são um bando de criança, um bando de bobo. E nem aqui ficar fazendo companhiajinha um por outro, né? Vocês entendem isso? O que vocês acham disso? É porque eu sempre lidei com as lives dessa forma. Pra trocar ideia com as pessoas de uma forma descontraída, sem que houvesse uma distância entre mim e o público. O Alanzoca tá ali, pra ele o que tá ali é um monte de número. Entendeu? Pra ele o que tá ali é uma porrada de número. Quanto mais número, melhor. Um monte de nomezinho ali. Xandão também faz isso? É, um monte de nomezinho. Aqui, o SSNOW tava passando lá pelo problema dele. Chegou aqui e falou com a galera. É, isso já aconteceu com várias pessoas. Sei lá, eu acho que é um lugar que você encontra um... Pelo menos eu tento passar isso, sei lá. É, tipo assim, as coisas discorrem aqui de uma forma mais natural do que um monte de canibal dando cabeçada no teclado. Porque, tipo, aquela live que a gente entrou aqui do Minecraft é um monte de canibal. E o cara botando um funk lá, escroto. E um monte de gente, um... O que você tira daquilo ali? Se fossem 10k de pessoas, o chat seria canibal. É, mas eu acho que mesmo que fossem 10k de pessoas, eu não ia conseguir ignorar as pessoas. Você iria ser obrigado. É, quando eu fiz live pra 5 mil pessoas, eu não gostei. Eu não gostei. Ignoro nada, safado. Não, bule é uma merda. Vocês querem que eu fique jogando o jogo da pobretude. Que eu pegue o público do Lua Gameplays e do Caveira Games. Se eu botar bule aqui, vai aparecer o público todo do Caveira Games aqui, pô. Vai estar maluco. É, fio... Há espantamento orgânico. Ah, não há espantamento orgânico. Não tem. A raid não é orgânico. Gente, eu estou sim revoltado com a Twitch, né? Mas, principalmente, porque, mais uma vez, isso daqui não é ganha-pão pra mim. Só que pra um monte de gente que eu gosto, que tá do meu lado, isso daqui é sim, né? A existência da pessoa. Pô, que tá do teu lado? Como assim, cara? Pô, eu tô do teu lado, cara. Eu não sou comunista da esquerda radical. Mas eu tô do lado das pessoas. Já enviou. As pessoas, tipo assim, eles só olham pra quem tá do lado deles. Quem é ultra esquerdista, né? O que não é... Não, esse aí não vale a pena, não. Isso aqui, obviamente, me pega demais, tá? Então, sim. Se você, né, olhar e falar... Pô, Gui, você tá revoltado. Óbvio que eu tô, pô. É óbvio que eu tô. Eu tô vendo, eu tô vendo, né, o trabalho de um monte de gente que eu gosto, que já era precarizado, né, ser sucateado, ser destruído, né? Não ter uma perspectiva. Saber que o correto é sucatado e não sucateado. Guardem esse português aí do Baltar, hein. Eu nunca na minha vida, e eu falo isso sem medo, eu vi uma empresa, uma rede social, uma plataforma, dizer abertamente que quem produz conteúdo lá... Perfeito. Gente, é só a gente olhar, por exemplo, pra forma como um iFood faz com os entregadores. A gente sabe que o iFood é a precarização da precarização, a gente sabe que o iFood trata mal pra caramba a galera que trabalha com entrega, A gente sabe que, na prática, todo entregador do iFood pro iFood é descartável, e o iFood faz propaganda todo dia na televisão e nas redes sociais, dizendo o quanto ele se importa com os entregadores. Isso é verdade ou não? É. Os caras já saem bem na miséria. O entregador é tratado igual lixo. Eu não trato o entregador igual lixo, eu trato todos muito bem. iFood te dá emprego. É, cara, é complicado. É, porque, tipo assim, cara, se você faz um trabalho que existem muitas pessoas que pode fazer, esse trabalho vai ser desvalorizado, né? Isso é a lógica do mercado. Então, quanto mais pessoas começaram a entrar pro iFood, a parada foi desvalorizando. Agora, a grande maioria das empresas, principalmente particulares, tirando a RB Studios, né? Que trata muito bem seus funcionários. Essas empresas usam você como um recurso. Você é um recurso. Um recurso total, mas descartável. A hora que eles não precisarem mais de você, eles não vão pensar se você tem família, se você tem filho, se tua mulher tá doente, se teus pais tão doentes. Eles vão pegar, vão te mandar embora e foda-se. Né? Não tem essa. Então, todo mundo é descartável pra tudo. Você não é insubstituível, né? Ninguém é insubstituível. Então, a Twitch, ela não tá errada em falar que quem está na plataforma é um músico freelancer. Porque, basicamente, é. Só que o músico freelancer tem a Ludmilla, todo mundo quer ouvir. E tem o Eric Clapton, que ninguém quer ouvir mais. Negacionista do caralho. Falou que a mão dele ficou entravada porque tomou a vacina do Covid. Entendeu? Uns fazem mais sucesso, uns vão ganhar mais dinheiro do que outros. É, e tem um cantor de churrascaria, Maria Gadu. É, agora, a empresa poderia pagar melhor? Poderia. A empresa poderia fazer mais pelos criadores? Poderia, mas a grande maioria dos criadores não vale porra nenhuma. Essa é a minha opinião. Não vale porra nenhuma. Tipo assim, desculpe, e eu não estou tentando agredir ninguém de forma alguma, mas o que que aquela menina vale um contrato da NVIDIA pra ela? De que que vale? O que que ela converte pra NVIDIA? Nada, porra nenhuma. Uma que a gente viu aqui. E assim, tantas e tantas outras coisas. Você vê um monte de mulher aí com patrocínio de não sei o que, de não sei o que lá, que não deve trazer retorno nenhum. É, isso aí. Todo mundo sabe por que tem esses patrocínios, né? Todo mundo sabe. Mas, na verdade, não traz retorno nenhum. E se eu fosse o dono do negócio, eu ia falar assim, olha, eu quero... Quem você quer aqui na minha rede social que vai trazer retorno? Eu quero Casimiro. Eu quero Coringa da Laude. Eu quero Paulinho Louco. Eu não quero a menina da NVIDIA. Ela não vai me trazer nada. Ela vai ficar enchendo meu saco comendo a banda que era pra eu dar pra uma lanzoca. Entendeu? É foda. Tipo assim, quem é gigante e quem tem a sorte de... brilhar no meio de um monte de gente, recebe o reconhecimento por isso. Quem não tem, tem que torcer pra ter o reconhecimento do público. Quem não tem nenhum dos dois, tem que reconhecer que você não está num lugar que tá dando certo. Você não tá numa empresa boa. Se você tá num time de futebol que você não é selecionado nem pra ficar no banco, não tá dando certo. Correto? O que você tem que fazer? Muda de clube. Se nenhum clube tá te aceitando, significa que você não é jogador de futebol. Pois é, o problema é você. Você é o problema. Lógico, a Twitch podia divulgar mais, o YouTube poderia divulgar mais. Cara, eu tenho hoje a consciência de que eu destruí o meu canal. O meu canal foi destruído por mim. Eu destruí o meu canal de várias formas. Misturando conteúdo, sendo quem eu sou de verdade, cometendo vários sincericídios. Eu destruí o meu canal e as pessoas não gostam de mim. Eu acredito que a maioria, porque nunca se interessou em me conhecer. Porque não tem uma pessoa que me conheceu pessoalmente que não gostou de mim. E é isso daí. Tipo assim, é uma galera mais nova que vê um cara da minha idade como o tiozão, boomer. Os caras completamente retardados. Uma geração merda que tomou conta do YouTube. Tomou conta das redes sociais. A rede social hoje em dia é isso. Coringa, Dallaud, John Vlogs levam tudo. Pois é, mas tipo assim, as pessoas se espelham nesses caras. Porque esses caras são os caras que vivem a vida louca. Tu quer ter a vida do John Vlogs? Tu tá cada dia com uma mulher, comendo uma, comendo 10 mulheres ao mesmo tempo. Ferrari, Estados Unidos, churrasco, joia, helicóptero. Tu quer ter a vida do Baltar? O cara que joga videogame é casado, dá uma corrida, vai na academia, vai na casa dos pais. A molecada quer ser igual o John Vlogs, cara. E tá certo, tá certo. O único problema é que eles vão piscar os olhos e eles vão estar mais próximos de um Baltar do que o John Vlogs. Só que eles não vão ter nem dinheiro, nem mulher, nem trabalho. E queira Deus que tenha pelo menos a família. E queira Deus que tenha pelo menos a família.